Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Cascavel no Paraná a visita da presidenta Dilma Rousseff ao show rural Copavel, uma feira agropecuária que começou hoje em Cascavel no Paraná. A presidenta Dilma Rousseff continua percorrendo o show rural Parque de Exposições, onde a feira é realizada. Lembrando que o show rural Copavel é um evento tecnológico promovido pela Copavel Cooperativa Agro Industrial. O evento, que começou como um dia de campo em 1988, completa 25 anos em 2013. O evento abre o calendário anual de feiras agrícolas. A presidenta Dilma Rousseff percorre o Parque de Exposições em Cascavel no Paraná. O principal objetivo da feira é a difusão de tecnologias voltadas ao aumento de produtividade de pequenas, médias e grandes propriedades rurais. Em menos de duas décadas, a produtividade das principais culturas da região, como soja, milho, feijão e leite, dobrou. Esta feira é considerada uma vitrine tecnológica que facilita o acesso de produtores rurais a equipamentos e técnicas que auxiliam a produzir melhor, mesmo em condições climáticas adversas. Na feira, as principais empresas mundiais de pesquisa e de equipamentos lançam novos produtos e tecnologias antecipando as tendências para o agronegócio. O show rural, que começou oficialmente hoje, vai até a próxima sexta-feira, 8 de fevereiro, e reúne aproximadamente 400 expositores. E além das exposições, há também palestras e apresentações técnicas. E logo depois, depois da visita da presidenta Dilma Rousseff aos estandes da feira agropecuária, a presidenta vai participar da cerimônia de entrega de retroescavadeiras a 29 municípios paranaenses. São municípios com menos de 50 mil habitantes que foram selecionados por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. Muitas pessoas aguardam o início da cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff continua percorrendo o parque de exposições. Ela já visitou lavouras com sementes resistentes a pragas. Ela também percorreu estandes. E logo mais, então, a gente volta ao vivo com a cerimônia de entrega de retroescavadeiras a municípios paranaenses. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.